Olá pessoal, agora estamos aqui no setor branco, na rua H, certo? Vou mostrar pra vocês aqui mais um patrocinador da gente, um colaborador, que ele trabalha com vestido feminino, ele fica aqui no setor branco. É bem fácil de você encontrar ele, ele fica aqui nesse box, esse primeiro box. E ele trabalha com todo esse tipo de mercadoria aqui que eu estou mostrando pra vocês. Olha só, são os vestidos femininos, são várias opções de cores, céu preto. E esse daqui é o vinho, vou mostrar assim, pra você estar dando uma olhada direitinho, certo? Esses vestidos, pessoal, eles ficam de R$30,00 no atacado. Se vocês adquirirem ele, vou estar deixando já já o contato pra você estar conhecendo a mercadoria dele. E aqui ele tem todas essas opções aqui, ó. A gente está dando uma olhada. Aqui é tudo fabricação própria mesmo. Eu falei com ele também, ele falou que se vocês precisarem de nota fiscal, pra pessoa física ou pessoa jurídica, ele emite também, certo? Pra você ter um controle melhor da sua mercadoria. Aí fica apenas R$30,00 aqui os vestidos dele, no atacado. Ó, tem essa outra cor aqui também, ó. O azul, o verde, né? E pra você estar adquirindo algum desses vestidos, é só falar com ele, vou deixar o contato. Eles são todos de tamanho único, certo, pessoal? Esses modelos aqui, o tamanho M, que ele diz. E tem essa daqui, ó, o conjuntinho, muito lindo. Tá vendo o detalhe? O bordado na peça, ó. Essa daqui, ele colocou com um lacinho aqui, que tá muito chamativo, né? E ele também tem aquelas outras opções ali, pessoal, olha só. Pra vocês estarem adquirindo alguma dessas peças, eles ficam aqui no Setor Branco, na Rua H. Vou deixar pra vocês o endereço, certo? Lembrando que aqui ele trabalha com peças aqui a partir de R$30,00 no atacado. Vou mostrar pra vocês o cartãozinho, pra vocês estarem em contato com ele. Ó, pessoal, esse aqui é o endereço do fornecedor, é o Mariby Modas. Ele fica aqui no Setor Branco, na Rua H, e tem um outro setor também na Rua B, certo? Mas aí, pessoal, tem um telefone pra vocês estarem entrando em contato com ele. Anota aí, ó, o telefone, ó, 92 27 68 35 DDD 81. E tem outro telefone também pra vocês estarem recebendo o catálogo, o DDD 81 996 40 48 46. Aí, ao lado aí, pessoal, olha só, tem um Instagram também pra vocês estarem seguindo eles nas redes sociais. Fala com ele que ele vai estar enviando pra vocês o catálogo das mercadorias dele, vai falar sobre os preços, as formas de pagamento. Ó, esse daqui é um pouco da mercadoria que ele trabalha. Fica de R$30,00 no atacado. Aqui você vai encontrar muita opção, muita variedade pra você estar começando a trabalhar. Aí o vestido, olha só, tem ele assim de alcinha, né? Tem aquele que é com as mangas. E tem aquele outro também de alcinha também, ó. São todos modelos diferentes, né? Pra você estar começando a trabalhar, a revender essa mercadoria. É uma mercadoria de giro rápido, porque eles são uns vestidos que chamam muita atenção. E você pode estar vendendo facilmente aí na sua cidade, na sua região. Aqui também ele envia via correios, que vem aqui no Moda Center. Se você precisar também de nota fiscal, ele em mídia. E são uns vestidos bem alinhados, tá vendo? Nossa, ó. É porque tá no manequim, né? Mas se botar numa pessoa mesmo, eu vou ver se tem algumas fotos aqui no Instagram pra colocar pra você estar dando uma olhada. Olha só esse vermelho aqui, pessoal, como ele tá lindo. Esse daqui, olha só, ele é um tamanho M. Tamanho M. Ele veste tamanho em outras opções. E aqui também, olha só, ele tem aquela outra opção ali também, ó. E é ele manga longa, né? Tem aquela alcinha também, tá vendo? Aquele vermelho ali. Vermelho, tá bonito. Aquele marrom também. Aquele preto tá muito sensacional. São a partir de R$30 aqui no atacado, certo? Ele fica aqui no setor branco, na Rua H. E a gente tá filmando aqui, olha só, já apareceu uns clientes aí já. A gente tá comprando, porque aqui a mercadoria dele é muito boa, né? Ele envia aqui, envia expulsões que vêm aqui no Moda Center. E tem muita opção, muita variedade. Pra você que quer começar a trabalhar com essa mercadoria, é só vir aqui, olha só. Ele tem muita opção, muita variedade. Fica aqui, ao lado da Rua H mesmo, setor branco. Aí só vim aqui com ele, que ele vai falar, olha só, a gente tá filmando lá. Já apareceu uns clientes lá que já gostaram da mercadoria deles. E já vão adquirir a mercadoria pra tá recebendo no conforto da sua casa, né? Ele vem aqui em discussões também, que vem aqui no Moda Center. E a gente tá ao vivo aqui agora no Moda Center, que a gente tá gravando esse vídeo. Olha só a mercadoria dele. Muito bonita, muita opção mesmo. Aí fala com ele, que ele vai tá enviando pra vocês o catálogo da mercadoria dele. Ó, pessoal, aí pra você estar recebendo alguma dessas mercadorias, vou tá deixando o cartãozinho aqui mais uma vez, pra dar uma reforçada, certo? É o Caribe Modas. Aí tem o Instagram lá ao lado aí, pra você estar dando uma olhada. E ao lado também tem os dois telefones em contato WhatsApp, pra você estar recebendo o catálogo na sua casa, na sua residência, né? Escolhendo as peças na sua cidade. E aí ele pode enviar pra vocês discussões que vêm aqui no Moda Center, via transportadora. Se você também precisar, pessoal, de nota fiscal, aqui, olha só, ele envia também pra pessoa física, pessoa jurídica. E aqui não tem erro. Esse primeiro box aqui, ó, ele já tá lá separando uma mercadoria do nosso cliente. Tá vendo, ó? O nosso cliente já tá comprando aqui, ele já tá separando a mercadoria, já vai entregar. Aqui o negócio é ao vivo. Então, a gente vai finalizando essa parte aqui, e vamos pro próximo vídeo. Aqui, pessoal, olha só, a gente tá no setor verde, aqui na Rua G. Eu estou lá no setor amarelo, certo? Pra filmar algumas empresas aqui, e trabalha com o Moda Jeans, pra estar mostrando aqui a vocês. E vamos dar uma olhada aí, o que é que a gente vai encontrar aqui hoje, certo? Ele fica aqui, cadê? É por aqui. Vem comigo, vem comigo. Ó, pessoal, agora a gente tá aqui na Praça da Alimentação, certo? Tá no horário do almoço, aqui é 11 horas, meia e pouca, certo? Ó, aqui é um ambiente confortável pra você tá lanchando, almoçando também, descansando, certo? Tô mostrando um pouco dos bastidores aqui pra vocês. E lembrando que hoje eu vou lá no setor amarelo, lá na moda fitness, pra estar mostrando pra vocês um pouco da mercadoria. E vamos ver lá o que é que a gente vai encontrar lá, né? De preço, de variedade, pra vocês estarem conhecendo também aí. Vamos lá? Vem comigo, ó. Aqui nós estamos no setor branco, o setor amarelo fica lá, ó. A gente vem logo pela cor. E vamos lá pra gente filmar esse endereço, certo? E lembrando pra você que chegou aí agora no nosso canal, no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, se tiver alguma dúvida aí, só deixar aí nos comentários. Assim que eu tiver um tempo eu vou lá e respondo a todos pra tirar alguma dúvida que vocês tenham, né? Bora, mandeir alguma dúvida que vocês tenham aí no setor. Tá aí, pessoal, agora estamos aqui no setor vermelho, certo? Na Rua O. Eu estou indo lá no setor vermelho agora pra mostrar pra vocês mais outro patrocinador da gente. A gente já deixou algumas fotos aí do outro colaborador, né? Que deixou aí o endereço da sua marca, tudo direitinho. E passou as informações, né? Pra você estar sabendo sobre critério de mercadoria, entrega, preço, prazo, certo? Hoje é segunda-feira aqui que a gente tá começando a fazer esse vídeo. A gente tá lá no setor amarelo, na Rua O. E eu estou à procura de um box que tem a ver com o Moda Fitness, que foi o que mais vocês pediram aí no nosso canal. Então, o que eu encontrar aqui de Moda Fitness, eu vou estar filmando aí pra vocês. Pra vocês estarem conhecendo mais um pouco, né? Dessas mercadorias, forma de entrega, certo? Lá no setor vermelho eu tenho três empresas pra ir, que é de Moda Fitness. E eu vou ver se eu encontro elas lá. Porque, devido à pandemia, algumas empresas fecharam aí, né? Devido a essa crise. Mas a gente vai estar dando uma olhada lá, ver se essas empresas ainda existem aí, né? Pra estar passando pra os nossos clientes, amigos, seguidores, que nos acompanham aí no nosso canal, mostrar que o nosso canal é um canal sério. E a gente sempre está mostrando pra vocês os melhores fornecedores que a gente encontra aqui no Moda Center, com um dos melhores valores aí, pra você estar dando uma olhada, certo? E eu vou ver se eu encontro algum box aqui no amarelo, que tenha a ver com esse tema. Eu não encontrei, então eu estou indo lá no setor vermelho agora. Porque eu tenho que ir em três empresas lá, senão vai acabar fechando. E eu não vou estar passando pra vocês, se eles estão aqui ainda, se não estão, certo? Deixa eu ver aqui onde é o endereço. Pronto, eu já estou aqui na Rua O, no setor vermelho. É o box 98, ó. Aqui, ó. Setor vermelho, na Rua O. Vamos lá, dá uma olhada. E lembrando também pra você que chegou aí agora, se quiser ver algum vídeo específico, algum vídeo diferente, fala com a gente que eu venho filmar aqui pra vocês e passar, né, o endereço, o contato do fornecedor, direto da fábrica, certo? Vamos dar uma olhada aqui, ver se eu acho essa marca aqui. Fica no setor vermelho, na Rua O. Foi nada. Bom, estou passando aqui, ó, pro camisa de time também. Se vocês quiserem dar uma olhada, quiserem depois que eu venha fazer um vídeo específico com esse tema, fala comigo que eu venho filmar aqui pra vocês, tira um dia. E a gente faz um vídeo só de camisa de time, de futebol. Ó, aqui tem um pouco de moletom também. Lembrando que a gente já tem alguns vídeos desses na nossa playlist, certo? Aí você pode dar uma olhada aí no link que eu tô deixando aí e acompanhar lá os valores, os preços e a soma de pagamento que esses fornecedor que eu filmei há algum tempo atrás, eles vão estar deixando aí pra vocês, certo? Vamos lá dar uma olhada e ver se eu encontro aqui em Moda Fitness. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, agora eu tô aqui na Edbella Modas Plus Size, ela trabalha com esses vestidos aqui, olha só pessoal, vestidos aqui tem a partir do tamanho G e GG, são essas opções aqui, olha só. Então se você quer economizar, vem pra cá, são várias opções, vários modelos que você tá dando uma olhada, os vestidos aqui são a partir de R$48,00 no atacado, tamanho G e GG, certo? A gente vai tá deixando aí na descrição os valores, as blusinhas são a partir de R$22,00 no atacado, as blusas assim, olha só, ela estampadinha, folgadinha. Então se você quer economizar, vem pra cá, pra Edbella Modas Plus Size, as camisas são, as blusas são a partir de R$22,00 no atacado, pessoal, tem vestido também, olha só. E aí doutor, são cada uma mais velha que a outra, olha esses daqui pessoal, esse vestido aqui, detalha o acabamento dele, todo xadrezinho, tá vendo? Então se você quer economizar, vem pra cá, pra Edmodas, Edbella Moda Plus Size, blusas aqui são a partir de R$22,00 no atacado, tem esse vestidinho também, os vestidos são a partir de R$48,00, são do tamanho do G ao GG. Ó pessoal, esse aqui é o endereço da Edbella Modas Plus Size, é dessas blusas que vocês acabaram de ver aí, aqui eu vou tá deixando um cartãozinho pra vocês entrarem em contato com ela. Ó pessoal, a organização é Regi Lúcia, aí agora, você que chegou aí agora, dá uma pausada nesse vídeo, anota o telefone, pra você estar pedindo o catálogo. Eles ficam aqui no Setor Laranja, na Rua O, Box 108, aí dá uma pausadinha aí agora nesse vídeo, e anota o telefone pra você estar entrando em contato com eles, beleza? Aqui eles enviam excursões, que vem aqui no Moda C. Ó, esse aqui é o endereço da Edbella Moda Plus Size, ela que trabalha com esses vestidinhos assim, essas camisas, as blusas são a partir de R$22,00 no atacado, tamanho do G ao GG, tem todas essas opções. Os vestidos são a partir de R$48,00 no atacado, então se você quer economizar, vem pra cá, o lugar é aqui, vai dar uma peça mais linda que a outra, olha o acabamento, o detalhe. Então se você quiser, quer adquirir uma peça dessas aí, só entrar em contato com eles, pelo WhatsApp, a gente deixou aí, aí você que chegou aí agora, dá uma voltadinha um pouquinho nesse vídeo, que tem o telefone pra você entrar em contato com eles, certo? Aqui, olha só, tem várias opções de modelo, só dizer o tamanho que ela manda pra vocês, tá dando uma olhada aí, olha só aquela ali também, ó, manda regatinha, tá vendo, ó, tem lá assim também. Então pessoal, se você quiser economizar, quer uma blusa mais folgada, mais soltinha, é aqui na Edbella Moda Plus Size, aqui a gente trabalha com peças a partir de R$22,00 no atacado, certo? Aí a gente vai deixar o cartãozinho pra você entrar em contato com ela, e pra você estar adquirindo essas mercadorias, é muito simples, é só entrar em contato com a vendedora que ela vem me atender e envia também o catálogo pra todos vocês, dá uma olhada, ok? Música 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 Pessoal, esse vídeo aqui vai pra quem pediu vestido aí, certo? A gente tá aqui no Moda 7, encontrou esse vestido aqui, pessoal, olha só, bem arrumado, bem alinhado, certo? Pra você que quer investir nesse tipo de nicho aí, quer vestido, aqui tem muita opção, muita variedade, olha só, aí eu vou estar deixando os valores aí pra você estar dando uma olhada, a partir de enquanto elas estão dando uma olhada. Aqui, olha só, tem mais opção também, ela também trabalha com torta também, certo? Um vestidinho bem arrumado, bem alinhado, vou estar passando pra vocês o valor agora. Ó, pessoal, aqui vocês vão estar encontrando vestido a partir de R$38,00, certo? No atacado. Olha só, pessoal, cada um vestido mais belo que o outro, você quer investir aí nesse tipo de mercadoria, pode contar com eles aqui, eu vou estar deixando um cartãozinho pra vocês estarem acompanhando aí, certo? Olha só, pessoal, esse aqui é o endereço do vendedor. Olha, pessoal, esse aqui é o endereço do cartão desses vestidos, fica R$28,00 no atacado, aí eu sei que quer economizar, por ver, vem pra cá, dá uma pausada aí no vídeo, anota o telefone dele direitinho agora, ó. E entre em contato com ele pra vocês estar recebendo o catálogo, beleza? Tem o Instagram dele também aqui, pessoal, olha só. Aí vocês peçam o catálogo que ele vai estar mandando pra vocês, beleza? Pessoal, olha só aqui, aí vocês vão encontrar nesse box aqui na Cairoi, vocês vão encontrar peças a partir de R$28,00 no atacado, certo? É o mesmo, dando continuidade ao vídeo anterior, são vestidos também, que ela trabalha, certo? São a partir de R$28,00 no atacado. Também tem saia. Isso vocês vão encontrar aqui, olha só, na Cairois. Aquela ali é minha esposa, ela tá ajudando na filmagem hoje. E vamos estar dando uma olhada aqui mais nas opções que ela tem, olha só, pessoal, esse vestidinho listrado aqui, olha só, coisa mais linda. Pessoal, esse aqui é a Cairoi, os vestidos que tem aqui a partir de R$28,00 no atacado, saia também. Aí vocês, dá uma pausada aí nesse vídeo, anota o WhatsApp, anota o Instagram dela também pra vocês estarem entrando em contato, que ela vai estar mandando pra vocês os valores e os catálogos, beleza, pessoal? Pessoal, vamos mostrar mais um pouco aqui da mercadoria aqui. Olha, pessoal, esse daqui é a Lembran, que aqui tem que sair a partir de R$28,00 no atacado. Aí você que chegou aí, que pediu vídeo de vestido aí, aproveita, já deixa o seu like, entre em contato com os fornecedores, que ele tá mandando pra vocês. Aqui é tudo fabricação própria, aí com certeza sai bem mais barato, certo? Aí você entra em contato com ela que ela vai estar mandando pra vocês o catálogo, beleza, pessoal? E vamos pro próximo vídeo. Pessoal, esse aqui eu tô mostrando agora pra vocês, é uns vestidos de malha, certo? Encontrei aqui no setor laranja. Aqui é o box do endereço desses revendedores aqui que trabalham com esse tipo de mercadoria. Aqui em cima, eles têm mais esses vestidos, certo? São vários tamanhos. Aí você quer adquirir algum desses vestidos aí, só falar com o vendedor, que daqui a pouco eu vou deixar o cartão deles, pra você estar entrando em contato com ele. Esse aí vai pro inscrito do nosso canal, que é a Regiane dos Santos, que pediu o vestido de malha. Eu encontrei esses aqui. E vocês vão estar dando uma olhada aí, ó, a Regiane. Esse aqui tá muito lindo, ó. Cintura fina. E também tem ele assim... É... Ele moda plus size, certo? Um pouquinho maior. Tá vendo? Ó, aqui são mais alguns tipos de peças que ela trabalha aqui no box dela. Ela tem vários clientes aqui comprando já, ó. Tá vendo? E agora eu vou estar deixando o contato da vendedora aí. Ele também tem esses outros aqui na lateral. Tá vendo, ó? Bem diferente, bem chique. E eu vou estar deixando o cartãozinho aí pra vocês saberem os valores. Aqui eles trabalham com vestido a partir de R$11,00. Aí vocês entrem em contato com ela. E ela vai estar passando pra vocês o catálogo com os valores. Pessoal, esse aqui é o endereço da revendedora. É a... Peça rosa, moda feminina, vestido de blusa canelada. Aí aqui tem o endereço do... Do box e também tem o Instagram deles. Tem o telefone pra contato. Aí você dá uma pausada aí nesse vídeo. E lembrando que aqui eles trabalham com peças a partir de R$11,00. Aí você dá uma pausada nesse vídeo e a gente contrata com eles. Pra eles estarem mandando o catálogo com os valores da mercadoria deles pra vocês. Beleza? Valeu, vamos pro próximo vídeo. Pessoal, aqui eu encontrei esses vestidos também, olha, feminino. Todo vestido é feminino, né pessoal? Encontrei esses vestidos aqui também. Dando continuidade aí o tema vestido. Esse aqui é o endereço do fornecedor. Eles trabalham com esses vestidos aqui, olha. Bem elegante, bem tropical mesmo. Pra você que quer inovar aí no seu look. Olha só que look lindo. Eles também trabalham com eles assim, pessoal, olha só. Aí eu vou estar deixando um cartãozinho pra você estar entrando em contato com eles. Essa daqui é a Dani Mélio Fashion. Pessoal, esse aqui é o endereço da Dani Mélio. Se você quiser adquirir essas peças, é só entrar em contato com ela aqui. Pessoal, pra você estar adquirindo esses vestidos, é só entrar em contato com a Dani Mélio. Tem o Instagram deles aí. Aí você pega e dá uma pausada nesse vídeo. Também tem o contato do WhatsApp. Aí vocês solicitam, pra eles estar enviando o catálogo pra vocês, certo? Aqui eles trabalham com peça... Olha, pessoal, aqui eles trabalham na Dani Mélio com peças a partir de R$25,00. Aí vocês entram em contato com eles, pra eles estarem mandando pra vocês o catálogo com os valores, certo? Aqui tem peças a partir de R$25,00. Ok? Pessoal, eu encontrei esses vestidos aqui também. Olha, você que pediu vestido de malha. Aqui eu encontrei esses vestidos aqui. Bem bonito, bem diferente, bem elegante, olha. Você tá revendendo ele aí, certo? Esse endereço fica aqui no setor laranja. Eu vou tá deixando o cartãozinho pra vocês entrarem em contato com eles. Aí tem elas também, ó, conjuntinho. A gente também tem outras cores. Também tem ele mais plus size também, ó. Também é maior. Pessoal, esse aqui é o endereço da Viviane Bela. É a mulher que trabalha com esses vestidinhos, bem elegante. Aqui eles ficam no setor laranja, na rua L, box 8. Aí tem o telefone aí pra vocês entrarem em contato. Você dá uma pausada nesse vídeo e entra em contato com eles pra ele tá te mandando os valores. Beleza? O vídeo já chega ao cliente ligeiro aqui. Aquilo ali é o vendedor que trabalha com a marca. A gente fazendo o vídeo e chegando o cliente ligeiro no box dele, tá vendo? Aí você que quer investir aí na sua marca, só falar com a gente. Que a gente fazendo o vídeo e os clientes aparecem com força. Aqui eles trabalham com vestido a partir de 35 reais. Tem via pra todo o Brasil. Eles também tem sainha, certo? Aqueles ali são os vendedores. E aqui é a cliente ao vivo, pessoal. Aí você que chegou aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal. E... Se informa com eles, né? Pra ele estar mandando um catálogo. Passa assim agora, doutor. Pra finalizar o vídeo. Aê, valeu, obrigado, viu?